Eu piso a grama, humedecida pela chuva Sem agasalho impaciente ainda eu penso nela Há pouco tempo atrás eu lhe abraçava em sua cama Ouvindo seus apelos e sentindo seus cabelos Espalhados e tão molhados de suor sobre o meu peito Eu querendo um jeito de dizer Que voltei por pouco tempo e foi coisa de momento Tudo aquilo reviver Alguém que não conheço me pede acesso com cigarro No cruzamento ouço um freio barulhento de um carro Vitrines se apagaram e nem sei pra onde ir No outro quarteirão alguém não para de sorrir Já nem sei da alegria que eu tinha Eu só lembro sua imagem sem coragem de entender Eu preciso ter de novo meu sorriso Tão aberto, tão coberto de certezas pra você No banco do jardim um homem dorme sem se preocupar Um gato bem vadio surge na esquina devagar O guarda indiferente vai sem rumo pela rua fora O luminoso com defeito não me deixa ver a hora Nada quis lhe prometer E você teve de escolher, mesmo sabendo que mais uma vez A saudade foi maior do que a vontade de esquecer um grande amor Que hoje se desfez Ainda vejo rostos sonolentos na calçada Eu me supero e me separo dessa fria madrugada Desaparece na neblina as esperanças que eu trazia Eu nada espero e me preparo para um novo triste dia Já nem sei da alegria que eu trazia Eu só lembro sua imagem sem coragem de entender Eu preciso ter de novo meu sorriso Tão aberto, tão coberto de certezas pra você Eu piso a grama, humedecida pela chuva Sem agasalho, impaciente, ainda eu penso nela Há pouco tempo atrás eu lhe abraçava em sua cama Ouvindo seus apelos e sentindo seus cabelos